É verdade, mas o brasileiro, todos os jogos são difíceis, né? A equipe do Cruzeiro é a líder, então a equipe é a ser batida no campeonato, no campeonato. Mas a nossa equipe tá bem preparada, a gente tá vindo fazendo boas partidas, tanto em casa quanto fora. E sábado a gente espera fazer um grande jogo lá, adiante do lito do campeonato. Não, não muda a posição de origem, né? Eu vinha fazendo a função ali pelo lado esquerdo, e agora vai suspensão do Fabiano, vamos ver o que o Celso vai nos passar, mas é tranquilo, a gente tá bem preparado, bem focado pra fazer um grande jogo. Sim, as equipes grandes que vão lá sempre vão com esse intuito de marcar forte, quem sabe da qualidade da equipe deles, vai sempre esperando uma bola, um contra-ataque pra matar o jogo. E vai ser assim também, a gente sabe que eles vão vir pra cima, adiante do torcedor deles, e a gente tem que ter uma atenção maior pra que a gente não possa ser surpreendido.